Estou em família, eu lipo na voz Aí, acabei de acordar certo Mas aí Hoje eu acordei pensando em te ver Olhei pro lado da cama Mozão, cadê você? E pouco tempo que a gente se ama Mantenha calma meu bebê Já te proponho uma aliança Lembro nós no edredom Era tão bom Cê tira na tua roupa E eu borrando o teu batom Lembra nós no edredom Era bom Cê tira na tua roupa E eu borrando o teu batom Cê tira na tua roupa E eu borrando o teu batom Mozão, volta pra minha piroca Mozão, volta pra minha piroca Tá difícil de esquecer Um alguém como você E o jeito que tu rebola Mozão, volta pra minha piroca Mozão, volta pra minha piroca Tá difícil de esquecer Um alguém como você E o jeito que tu rebola Tamo junto É o Lipe na voz